Tá gravando? Aí está! Gravando, hoje num cenário diferente, na pista já, hein? Ah, indo pra BC, saindo de Itajoi, diretamente pra BC, 17 km até lá. Tô lá na Pets, encontrar meu amigo Arturito, e aí, daqui de onde estou, de onde estou, tá marcando 17 km, 21 minutos, agora 13, né? Porque eu já andei 4. 21 minutos, 13 km, galera. Um vlogzão diferente aí pra vocês, aí, ó. Aí não é só da garagem de casa, né? E você que chegou de paraquedas aqui nesse canal, não sabe pra onde eu vou, não sabe do que eu me alimento e o que eu respiro, ative agora as notificações, inscreva-se no canal, seja membro, assine, faça o que você quiser, mas não saia daqui sem esmagar o dedão, deixar seu like e seu comentário, pra ajudar o amigão aqui a produzir mais conteúdos legal pra vocês, nessa canalzeira de youtubeira, que vocês só assistem aqui, nesse canal de youtube, nessa sintonia. Dito isto, vamos lá? Bora! fazer o que a gente mais gosta, é dirigir! Daquele jeito, naquele estilo, ó. Cidade cheia. Carro pra tudo que é lado. Saí hoje no horário de pico, galera. Tenho que sair cedo da manhã, não posso sair nesses horários que tá todo mundo saindo, né, dos seus trabalhos, indo pra casa, aquela coisa toda. Tenho que começar a programar as minhas logísticas de manhã cedo, amanhã vai ser esse dia. O que vai acontecer, independente do que houver, vamos estar na pista lindo, bonito e cheiroso. Se não, não dá, né, gente, hein. O GPS tá me mandando ir pela BR-101, pra não pegar toda aquela tranqueira lá da Oswaldo Reis, né. Todas as SUVs dessa hora, desfilando, andando a 30 por hora, aonde é 50, 30 é exagero da minha parte, né, a 10. Ó, a SUV aqui, ó, freando, tá vendo? Eles freiam pra entrar pra outra pista. Não consegue, né, mas é... Tem que ser Honda, né? Olha esse daí, ó. Tá vendo? Você meteu bonito. Tomou um talagaço, um sinal de luz na fuça. Eita, é alto esse, hein. Tinha que não fosse tão alto assim. Nossa, galera, eu botei uma aguinha... Ah, de 500ml aqui, não tomei um gole de água hoje. Também eu não ajudo, né, mas é essa. É bom pegar a BR, assim, que daí não... Tem que ligar o ar de novo, fica esquentou. Aí não fica toda hora no ano e para, né. Meu Deus, olha o que a Yolanda do Golf fez. Passou em cima dos... Dos olhos de gato ali, dos cupurutos, ó. Não consegue, né, Yolanda? Tem toda a pista no lado esquerdo para entrar direitinho, bonitinho. Não, ela não consegue. Aqui a gente vai chegar no Trevo da Índia, ó, galera. Esse é o famoso Trevo da Índia, onde ninguém é de ninguém, ó. Olha a bagunça que é isso daqui, daí vocês vão entender o porquê vulgo nome, né. Trevo da Índia. Acho que não precisa de... Não precisa desenhar, né. Já entenderam o porquê, né. Ó, já deu dois acidentes aqui, ó. Ali na frente. É o que o Waze está dizendo, né. Buraco é o que mais tem aqui, né. Não precisa nem informar, mas eu vou botar aqui só de... Só para não passar batida, né. Só para não perder o costume. Se vão fazer alguma coisa ou não, já não sei. Ó, deu dois acidentes para lá. Não sei se é verdade. Dá sinal para a direita e mete-la. Fica chupando bala aqui no Trevo, ninguém até dá passagem. E é isso. Ah, mas hoje é o dia das SUVs, ó. Mais uma Honda aí na minha frente, ó. Essas WRV, CRV, HRV, Honda Fit, City. Os perigos, né. Os perigos da sociedade aí na nossa frente. Até que agora está tranquilo, ó. Vai dar um videozinho bacana para vocês aí. Olha aí os motocicletas, ó. Sem luz, sem nada. Olha aí. Ó, maravilha. Como vive um diabo desse? Vamos lá. A hora está marcando 7.7, 11 minutos para chegar. Então a BR é rapidinho, é só não ter condicionamento que vai, que flui. É muito carro né galera, muita gente. Olha ali ó, o cara dando sinal de luz da motoca. Tem aquelas luzes que ficam piscando, sabe, que eles botam. Não sei se por lei isso pode, eu acho que não né. Mas também tem que se pôr no lugar dos caras né, eles vivem nesses corredores aí. A quantidade de gente barbeira que tem, vocês veem, vocês me acompanham e acompanham o trânsito diário aí, quantos mil acidentes não dá no país. E no mundo ó, de pessoas desatentas ou que não olham, que não queiram. Como nós não temos pressa para chegar, estamos a 5.6 km, o meu amigo Arthur recém está saindo de lá de Porto Belo, Então, ele vai levar uma média de 30 minutos ou mais para vir também. Depois eu ainda vou levar ele lá em casa. Para ele poder me ajudar num esquema ali. Esse perigo ali na frente, os dois compas ó. Falando em compas, a Stellantis, que é a detentora das marcas né, a Fiat, a Fanpage e tudo mais. Anunciou aí, para todos que vai abandonar o, este motor a diesel né galera. Que o diesel está cada vez mais caro e cada vez menos as pessoas estão comprando. Todos vão abandonar. Está vindo aí agora a nova fase dos combustíveis né, o governo aprovou 35% de etanol na gasolina, para ferrar né, o povo. Quem isso é beneficiado e quem vai ganhar eles né, o governo e quem extrai e quem planta. Quem extrai petróleo, né, as refinadoras aí, refinarias. E os plantadores de cana-de-açúcar né, como um todo, que é de onde vem o etanol. E não me veia com quentos não, me veia com esses papinhos aí, de sustentável, sustentabilidade, que é para ajudar o planeta, emissões de carbono. Não é para porra nenhuma, é para o bolso deles. Então acho que eles estão se importando com o planeta, com emissão, com motor, não estão nada. Querem ferrar a população mesmo, encher o bolso. O governo, galera, nascemos ontem. Me diz, nas nossas vidas, o que que o governo faz de benefício para a população, para o cidadão normal, meros mortais. Que vai beneficiar a eles, a nós e não a eles. Nunca né. Bem de boa tá a BR, bem melhor do que ir por dentro mesmo. Eu acho que eu vou pegar e vou... Quando eu vim com o Arturo eu vou vim pela BR também. Bom, aí eu vou, na real eu vou botar no GPS né, ele vai me dizer onde que é o trajeto mais curto e rápido. Provavelmente vai ser por dentro. Os buracos no meio da BR-61, galera. Tô informando aqui no ENCE. Ó, eu tenho que sair nessa aqui ó, na 132 ó. Nossa, taparam ali? Por quê? Caraca ó, parte dessa Uniavan transbordando. Deve ter uns 300 carros ali. Olha aí a Defender ó. Sem sinal, sem nada. Agora deu, só porque eu falei. Ó, o BYD aqui à esquerda. E é aqui que a gente vai entrar também. Aqui que nós entramos também nesse tumulto aqui ó. E não esquecendo que aqui no lado esquerdo tem um monte de buraco né. E com certeza eles não taparam ainda. Ó. Taparam um ali, só porque eu falo. Ele tá a Defender aí ó. É um carro de mais de 700 pontos. Ah, agora não tem como fazer stories. Tchau. Tá parou aqui a buracama que tava ó. Mas fica aqueles remendo igual a cara deles né. Tudo sujo e mal lavado. Aqui ainda tem buraco, mais pipoca do que anda, olha o perigo que é essas faixas de segurança, as pessoas se metem a cruzar quando tu vê que estão em cima, não tem sinalização, não tem sinal, não tem nada, olha o etanol 395 aqui e lá em Itajei 375, por que cobram 20 centavos a mais? São de ouro? Vou esperar o Arthur passar aqui, aí eu já vou ali e já estaciono, aproveitar que ele ainda não chegou aqui, aqui é a Avenida dos Estados, é Balneário Camboriú galera, aqui também passa 55 mil carros por segundo, aqui é legal de gravar, vários máximos vão passar, mas também é muito rápido o trânsito aqui, não vai adiantar muito, mas é isso galera, não vou estender muito o vídeo, vou deixar por aqui mesmo, é só um rápido trajeto de Itajaí para ABC, para vocês acompanharem a nossa rotina diária, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse nosso vlogzão dessa canalzeira de YouTubeira que vocês só assistem aqui, nessa sintonia e nesse canal, então desafio vocês a curtirem, comentarem, mandarem para um amigo, para um familiar, esmaga o dedão no like, lembrem, não saem desse canal sem ajudar o amigão aqui, cada vez mais a produzir mais e mais e mais e mais conteúdo para vocês, o Arturo vai na Pets, mas eu vou estacionar aqui né, no Maxinho ó, mas eu não vou no, eu vou no estacionamento aqui ó, olha, as polícia aí comendo o Maxinho, ai, nossa velha, olha o tamanho que é esse negócio, barbaridade, o carro chegou a voltar galera, é tão, para que faz umas lombadas assim, exagero? é só para danificar os carros, olha, não dá para entender velho, umas lombadas fortíssimas galera, que tu chega a quicar dentro do carro, ó, cheguei aqui no Maxinho ó, aí tá a propaganda aí ó, o merchan gratuito, bom, é isso aí galera, só para não passar batido e lembrar vocês, os nossos vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha na cara, eu sou meu patrão e nada me faltará, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal, falou para vocês! E aí E aí Obrigado.